Fala meus amigos, fala minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau um vídeo gravando às pressas porque o Santos, ao que tudo indica, realizou a sua primeira contratação para o ano de 2023, contratou atacante Steven Mendoza ou Speed Mendoza e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje antes disso eu peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações deixa o like, é muito importante que o vídeo tenha bastante likes geralmente ele tem mais visualização do que likes, então se você está vendo esse vídeo por favor, deixa o like para fortalecer o vídeo, fortalecer o canal assim o algoritmo do YouTube recomenda os nossos vídeos cada vez mais Beleza? Steven Mendoza é um jogador colombiano de 30 anos e ele tem passagens por inúmeros clubes já jogou no Bahia, já jogou inclusive no Corinthians já jogou no Amianda, França, jogou na Índia enfim, é um jogador que tem passagens por vários clubes estava no Ceará desde o comecinho de 2021 e tem contrato com o Ceará até o ano de 2023 mas segundo indica o GE contratação do jogador está encaminhada já pelo Santos matéria do Bruno Gilfrida, Thaís Jorge e Iago Rudak que diz Santos encaminha a contratação do atacante Mendoza do Ceará jogador não permaneceria no Vozão e aceitou a proposta do Peixe por um contrato de 3 anos esses 3 anos aí a gente vai falar sobre isso a matéria diz o seguinte o Santos encaminhou a contratação do atacante Steven Mendoza do Ceará a diretoria do Peixe apertou um contrato de 3 anos ao atleta e já acertou valores com o Vozão o nome do atacante foi aprovado pelo coordenador de futebol Paulo Roberto Falcão e pelo técnico Dair Helman a negociação no entanto foi conduzida pelo presidente Andrés Rueda com passagem pelo rival Corinthians Mendoza foi um dos destaques do Ceará nessa temporada apesar do rebaixamento do Vozão para a Série B do Brasileirão o atacante terminou o ano em alta e não iria permanecer no clube nordestino e os números dele pelo Ceará esse ano são realmente muito bons em 2022 Mendoza disputou 50 partidas pelo Ceará marcou 20 gols e distribuiu 3 assistências aos seus companheiros seu contrato com o Vozão vai até dezembro de 2023 mas a rescisão com o Ceará já está encaminhada e deve acontecer ainda essa semana os valores envolvidos na transação são mantidos em sigilo no mercado o Peixe também busca um meia com características de armação um volante e pelo menos um lateral direito essa é a matéria do GE novamente assinada pelo Bruno Gilfrida Thay Jorge e Iago Rudá Bom, novamente o contrato dele iria até 2023 mas acho que o fato do Ceará ter sido rebaixado deve ter tornado a permanência dele um tanto custosa para o time e aí eles tiveram que acabar se desfazendo do jogador para cortar gastos mesmo além disso o jogador também tinha interesse do São Paulo eu sabia que o São Paulo tinha interesse no jogador me pegou de surpresa esse anúncio do acerto dele com o Santos e daqui a pouco a gente fala mais sobre o tempo de contrato e tudo mais mas eu gostaria de começar falando sobre a temporada de 2022 dele que foi realmente muito boa em termos de números foi sensacional fiz 50 jogos, 20 gols e 3 assistências para um jogador que joga pelos lados do campo é algo muito relevante o Mendoza ele joga ou como meio campista pelo lado esquerdo ou como ponta esquerda ele também joga como atacante pode jogar pelo lado direito ele já fez essa função jogando como atacante fazendo dupla com o Jô que é canhoto o Jô jogando pelo lado esquerdo e ele jogando pelo lado direito mas ele originalmente é um jogador que atua pelo lado do campo pelo lado esquerdo do campo ou pelo meio campo ou pela ponta ele é um jogador participativo ele faz os gols dele e dá as suas assistências por exemplo na temporada de 2015 ele atuou parte pelo Corinthians parte acho que por um time da Índia ele fez 16 gols no ano de 2021 ele fez 4 gols apenas e deu 5 assistências segundo o Transfer Market esses números são meio desencontrados eu vi que no total ele fez 96 jogos pelo Ceará 24 gols e 9 assistências mas enfim aí fica faltando uma assistência esses números são meio desencontrados mas é um jogador que tem os seus números e na temporada de 2022 principalmente ele tem números bem relevantes principalmente no que se trata de gol ele fez 20 gols em 50 partidas por um jogador de lado de campo isso é bastante são os números do Marcos Leonardo praticamente na temporada de 2022 ele é um jogador de muita velocidade de muito drible e de muita arrancada tem gente que fala que ele é meio limitado mas eu acho que essas características são importantes eu acho que por um momento ele é uma opção melhor do que o Johan Julio por exemplo melhor inclusive do que o Lucas Braga porque ele faz mais gols do que o Lucas Braga e melhor que o Caramajal que são 3 jogadores 3 peças que atuam mais ou menos ali por onde o Mendoza atua em contrapartida eu acho que assim a gente tem que falar do contrato 3 anos é muito tempo de contrato por um jogador que já tem 30 anos tá fora isso ele vem ele é colombiano ele vem e vai ocupar uma vaga de estrangeiro o Santos já tem vários estrangeiros no seu plantel claro deve se desfazer de alguns deve se desfazer do Angulo deve se desfazer do Julio mas gastar uma vaga de estrangeiro pra um jogador que eu nem sei se vai ser titular eu não sei se é o mais acertado vale lembrar que o titular dessa posição é o Soteudo né então claro ele é um jogador importante fez uma temporada muito relevante pelo Ceará e tem credenciais pra que o Santos tenha interesse nele se ele fizer uma temporada igual a que ele fez no Ceará em 2023 no Santos contanto que o Santos não cai igual o Ceará caiu né mas que ele repita os seus números pra mim tá ótimo tá ótimo se ele fizer 20 golzinhos não precisa nem fazer 20 se ele fizer 10 gols pra mim já vai ter feito mais do que o Lucas Braga acredito eu não me lembro se o Lucas Braga fez 10 gols mas acredito que não em 2022 nem ele nem Rúlio nem ninguém então é um jogador que sim tem credenciais pra que o Santos tenha interesse nele eu vejo a curto prazo como uma boa contratação acho que pra temporada de 2023 é uma boa contratação mas me incomoda um pouco o fato do Santos ter ofertado um contrato de 3 anos pra ele não parece que é um jogador barato tanto que o Ceará tá se desfazendo dele porque caiu e vai se tornar muito custoso pro Ceará manter um jogador como o Mendoza o Mendoza foi o artilheiro isolado da equipe na temporada na temporada passada não, nessa temporada mas na temporada que acabou agora com o final do Campeonato Brasileiro e enfim espero que ele seja muito feliz no Santos que ele consiga repetir os seus números no Santos se ele conseguir vai ser muito bom pra gente quem tem a ganhar é a torcida Santista é o time do Santos mas eu honestamente ofertaria um outro tipo de contrato e eu não sei se eu se eu iria atrás desse jogador que é um jogador estrangeiro eu iria atrás de jogadores estrangeiros pra que chegassem pra ser titulares do time mas enfim segundo o GE a contratação tá encaminhada os valores já estão acertados com o jogador e com o Vozão então nos resta torcer pra que tudo dê certo seja bem-vindo Speed Mendoza espero que você faça mais 20 gols em 2023 ter as suas assistências e que o Santos melhore de rendimento com a sua chegada mas só a chegada do Mendoza também não vai não vai resolver os nossos problemas o Santos precisa de reforços em outras áreas mas isso é assunto pra quando esses reforços chegarem por hora comentei o que você achou da contratação do Mendoza se você acha que é correta a contratação dele se é uma boa contratação se você acha que é uma contratação ruim e quais os motivos deixe aí nos comentários vou ter o maior prazer em ler a opinião de vocês beleza? não se esqueçam de se inscrever no canal ativar as notificações deixe um like por favor eu sei que eu me torno insistente mas é muito importante que todo mundo que assista deixe o like pra que o algoritmo do YouTube recomende o nosso vídeo na base recomendados beleza? até os próximos vídeos e pra cima deles não se esqueçam de se inscrever no canal